. 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 Só tem caça-pava só É, mas normalmente é lá o Pedal Rode É, mas tem em Tabaté Não, teve não Aí chegou um aí, ó Que é isso? Teve... Teve a campanha só O Pedal Rode foi ver a autoridade Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Não sei Me conheço Falou pra vocês tudo Olha, a lei é o seguinte Falou pra loira aqui e pra morena ali Longe aonde achar O Pedal Rode, passou aqui pra você Cumprimentou, pediu seu cumprimento, como você fez isso? É... Precisa de algum medicamento eu tenho aqui, ó Minha bolsa aqui é só... É então Esse dia eu passei perto de casa O pessoal estava subindo Eu estava subindo Eu não vi você Eu estava subindo Nós fomos pra... Eu estava subindo Aí ela estava caminhando Nossa, eu estou com dor Eu estava subindo Eu estava subindo Eu estou subindo Até o... Eu estava subindo 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 Vamos, partiu? Partiu! Partiu! Eu tenho que ir Eu tenho que ir Vamos andar Uhuuu! Vamos lá! Uhuuu! Fica parado, é parte! Vambora! Uhuuu! Bora, Vigiana! Bora, Vigiana! Fica parado, é parte! Vigiana, tudo da frente! Sous-titrage Société Radio-Canada